Oh, já sei o que é que vou fazer. Nem vi as cartas, vou dar cheque, foda-se. Ah, tá um pote baixinho. Vocês estão sempre a bater na puta da mesa, também se esquece também. Quando fazem cheque. Ah, mas isto é o máximo. Tu tens, depois podes subir, não é? Agora o que eu vi é que eu tenho poucos. Pouco dinheiro, oh caralho. O que é que vocês paguem? O que é que vocês paguem para ver? Oh Zama, você está muito caladinho aí, porra. Está focado? Ou está mutado? Quem o Zama? Acho que está mutado, não é? Eu não tenho dinheiro, caralho. Aline está. Agora é Aline. Eu estava mutado mesmo. Eu digo-vos uma coisa mano, se eu não ganhar esta merda eu vou ficar boda triste porque eu tinha tudo para ganhar. Pois é, talvez não posso. Não, mas tenho mesmo, tenho. Estou de fora. Podem meter o jogo de fora porque eu acho que vou ganhar. Estou de fora. Ganhei, não foi? Claro. Estás a recuperar cara. Estás a recuperar cara. Nha. Eu não vou mostrar nada. Acho que eu medo. Claro. Claro. Não. Eu nunca mostro nada. Mesmo quando ganho nada. Agora é que eu me situei aqui. Agora é que você... Agora é que te situaste. Já morreu. Há muito tempo que eu não jogava. Nem eu. E no Brasil não tem tipo essa cena de jogar? Póquer? Não, mas esse jogo aqui tem muito tempo para não jogar. Ah. E a gente já joga póquer há uns 5 anos. Este jogo vai há uns 5 anos, não? Sei lá, 4 anos. Por acaso este jogo nunca joguei, mas é bacana. Quem gosta de póquer? Tens as animações. Né? Tipo estas sales dos fundos do Casiné. Tal como é. Dito já. Vai haver inscrições aí para 200 mil. Né? Tu costumas ver alguém do NoPixel ou Candeias? Não, não. Esqueces agora tipo... Meteram o script do Casino. Mas aquilo está muito louco, meu. Mas é Casino sim. Estás a ver? Jogam todos na mesma mesa. E tipo... Muito bom, não? Muito bom. Mas pronto, também estamos a falar de Primeira Liga, meu. Nem é a Primeira Liga. Aquilo é Champions League. Aquilo é um servidor completamente customizado. Tipo script a script. Tipo... E devem ter uma máquina tipo... Filha da puta. Vocês estão de finanças. Olha, isto que era. Eu estou com bastante. Estou com bastante. Isto que era. Olha, eu nem vi o jogo que tenho, mano. Fez algo mesmo. Ei... Foda-se. Jamfudi. Por que vocês estão quietinhos assim? Não, eu... Não vou. Jamfudi. Bom, rico. Eu os amo até. Não, eu não. Ganhei, caralho. Não, não ganhaste nada. Ah, não ganhaste não. É ele. Tem um dos dois novos. Tem três. Yeah. Filho da mãe. Obrigado. Obrigado. Olha lá aí. Não jogas esta ronda, mas consegues comprar. É. Rebuy. Yeah. Comprei quanto? É mil. Não? Ah... Não. Não sei, olha. É mil. É a mesa, é mil. É a mesa, é mil. Ah, consegui comprar a mesa. Palmeiras, Flamengo. São Paulo ganhou. Não. Palmeiras, Atlético. O Atlético está a ganhar. Não. O Flamengo está a ganhar. Esse é o Candeste. Estás a ver aquele gajo ali no fundo? Uhum. Estás a ver, não é? O gajo ali à porta. Qual gajo ali à porta, mano? Não estás a ver nenhum gajo à porta, cara? Não. Do teu lado esquerdo? Ah, já estou a ver. Já, 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 já. Estava a ver. Agora consigo. É gajo boa. O Henrique está falando no jogo. O Henrique está falando no jogo. Não. Não estou falando no discorte, só. Tá bom ou tu acha? Calma. Estou pensando aqui. O que é isso? É sim, Candeste. Tens de ter atenção que já vai da gente bater o couro àquela gaja que está ali no escritorio aí, ó. E ninguém se afou. Essa música está muito boa. A gaja do escritório? Ya. A sério? Ya. E ela não dá mole. Não dá mole. Não dá mole mesmo. Ah. O pessoal é que está mal duro. Só tu eu e você, Zama. Hã? Só tu eu e você, Zama. O que é que você tem aí? Eu tenho coisa boa. Você quer grana ou não? Não, não. Não? Você foi humilde. Gostei dessa humildade. Não vou nem aumentar. Oh, o Zama está forte. Não é o Zama, não. É o amigo. O Zama é essa carequinha aí, porra. É, eu sei. Então só vem a Zama, porra. Olha aí. Oh. Mamou. Eu tenho uma torre de fichas aqui por causa de um cabo na mesa. É. Eu tenho que terripar esses fichas. Ai, meu Deus. Deus do céu. Sou eu? Call. Espero que a mesa esteja do meu lado. Eu também vou. Também vou. Também vou. Também tem o bluff, caralho. Call mine one one. Aqui. Vocês começam a esquentar o leite aí, viu? Olha. Ó, Vito. Deixa ver as cartas aqui. Hum. Não. Tá forte. Não me cheira, não me cheira. Não, eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou que você vai mamá-los, Zama. Tá bom, vai. Meu Deus. Nossa senhora. Ah, tá vendo? Eu digo-vos uma coisa. Eu avisei. Eu avisei, pô. O Rico. O Rico ficou com medo. Aí que saiu logo. Hum. Será que a andeia vai? Eeeepaaa. Claro. Tenho o melhor jogo de sempre, garanto. Ok. Não te esqueço do que é que ele disse. Que os duques eram bons, ah? É, era os duques normalmente quando saem. Há duques que valem asas. Sempre ouvi dizer. Então. Oh. Oh. Foi o que ele me disse. Olha que os duques. Ah, eu limito. Yeah. Eu avisei. Ah, duques que valem asas. Sempre ouvi dizer. Ainda por mais um triplezinho. Já sabes como é que é, não é? Ai, olha o bluff aí. Tipo em cima da mesa. Sim, chama-lhe bluff, chama-lhe. Você não tá com medo, Osama? Do trio de duques aí. Eu tô com medo, não. Deixa eu só vocês continuar a ver apostar pra eu ganhar mais dinheiro. Foda-se. Vai, continua. Vai, vambora. Andam lá. Vamos ajudar ele então. Vamos. Vamos ajudar. Bora, podem continuar à vontade que eu vou sempre apostar. É até perder o dinheiro todo. Vais dar a Aline? Ah, pois. Olha. Aline. 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 Olha, vô. Também já tive. Venham comigo. Vá, anda lá. Bora. Já tive dessas series também. Vá. 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 Olha, olha o pote. 3 mil. Mamo. 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 Ohhhh. Filha da mãe. Filha da mãe. Filha da mãe. Ribaia. 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 Mas está. Vou ter que comprar uma caixa de fichas porque... Não. 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 Eu também vou. Vai. Vem. Só vem. Vem. Osama dá as cartas aí. Dá boas cartas Osama. Isso Osama. Isso. Sim, sim. Deixa ver. Vão embora. É. Só blava aí. Vão embora. Vão embora. Vão embora. Vão embora. Vão embora. Estou à espera de uma. Tem que sair uma. Se sair uma vocês riparam todos. Foi essa, né? Não. Não era essa, não. Mas eu vou em busca dela. Mas eu vou em busca da carta perdida. Consegues fazer o ripar, canais? Já fiz? Já tens de chorar nisto. Oh. Agora riparam. Oh. Agora riparam. Riparam, meus amigos. Só vos digo. Riparam. É você vosso amigo. É blava blava. Eu tenho duas cartas bem boas, viu. Olha. Eita. Osama. Vai, Osama. Vem. Vem. Vem ver. Vem pro foot. Vem. Vem. Tô fora. Você não vem? Ah. Olha. Eu vou mostrar só pra vocês ficarem naquela. Não mostrou, porra. Não. Não mostrou, não. O que é isso? Isso. Para vocês ficarem naquela. Será que tinha? Será que não tinha? Tá de brincadeirinha. É. Será que ele tinha? Será que não tinha? Tem cartas boas outra vez. Tem cartas boas outra vez. Para tu para casa também. Bora, bota. Bota. Bota que tem. Até te vou fazer aqui o belo assim, olha. Não. 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 Resposta aí. Logo, uma no pescoço. O que é que tu queres? Ah não. Não vem que não tem, pô. Opa. Aqui está animado. Não vem. É para a cor. É para a cor. Não é não. É. Não é. É acima da cor, meu. Pensa só. Acima da cor? Já. Bota. Aí está. Aí está. Aí está. Aí está. Aí está. É ela. É tu. Estão todos prontos. Olha aí a mão no cheque. Candeias já está pronto. Yeah. Eles ainda estão a pensar, olha. Ah, já. Oh, diretamente do Brasil. Diz que sobe 40. Oh, deve ter um 3 de paus para subir só 40. Então. Candeias dá um raise. Candeias tem o 4. 80. Dê um callzinho. Porque se sai a outra carta, vocês já eram. Deixa eu ver aqui. Não acho. Não acho. Sai aquele que tu queres. Só vai. Só vai. Toma. Pau. Olha. Oh. Então. Posso vos dizer que reparam todos. Um. É, é. Não estou a dar shake. 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 Não estou a dar um raise, meu. Estou a dar um raise. Tudo com medo. Olha que eu vou ao raise. Não é que isso é um raise. Só para animar. Bora. Para subir o pote. para lá. Ó, ó, já tirou um. E agora? Ah, já foste. Foda-se. Eu avisei. Tinha um 4, meu. Eu tinha um 5 da cor, meu. Tinha uma tristeza. É tá? Eu avisei lá. O que é isto, meu? Sim. Estou farto da cartas. Estou farto da cartas, senão me estava a correr bem. Daí tu, Tocha. Ó, foda-se. All in. Sabem o que mais? Sabem o que mais? All in. Olha. Olha, eu vou. Sem nada eu vou. Eu estava falando mutado de novo. É. Tá com problema aí. Eu tinha o 3. Você falou, eu tinha o 3. O que é que você jogou a win aí? O rico, o rico. O rico. É, eu vou dar um rebuy aí. Só preciso a dinheira. Cadê este na porta? Ah, vou mamar, porra. Vocês vão mamar, porra. Isso vai ser 2 potes. Não vou fazer pó, cara. Vocês já sabem o que é que eu tenho, né? Era o mesmo bem feito, vocês perdessem, cara. Olha aí as fichas, 2 mil. Não prometendo nada, mas já era mesmo bem feito. Vou recuprar, vou recuprar. Vou recuprar. Olha aqui as perancinhas do meu boneco. Isto é 3 contra 1, meu. Estou a ver. Agora está tudo checo. No princípio são uns lambões. Vocês já eram, meu. Este jogo está para mim. Está, está. Olha, falta-me uma. Falta-me uma e ripam todos. Falta-me uma. A mim não me faltou uma desde o princípio, meu. Falta-me uma e ripam todos, vora. Só vos digo isto, tá? É, lá. Não. Só vos digo isto. Que a tua bolsa, contra a minha bolsa. Que o chinelo, contra o meu chinelo. Não, caga nisso. Se fosse a vocês, cagava na história. Mas pronto, tranquilo. Vá, carequinha. Dá fode aí. Isso. Toma. Oh, não ripou, não. Ei, ripou. Não ripou nada, pulado, pulado. Ah, pois é. Ripou, boy. Só ripou, ri, boy. A trinca salveu ele. É, porra. Que isso. Está. Pau, Johnny, estás com uma caga do caralho. Candeza, passar para o segundo lugar. Ah, tem visto uma cena. Tipo, imagina. Se eu perdesse aquela, mano. Tipo, aquele quadro, se não aparecesse, ganhava na mesma, bro. Não era. Porque tinha o Valete e um 4. Estavam lá no jogo, certo? Sim, ele só tinha um par de reis, acho eu. Ah, ok. Tinha um par de reis, ó. Estava a ver, mano. Foda-se. Exato dois pares, já. Estava a ver. Estavas a dizer que caga, mano. Exato um par, já. Estava a ver que caga, caga foi no último quadro. Porque, de resto... Sim, ali, tu cimentaste a tua vitória, porque já era tua. Então, mas eles já estão com um guita, já dá para ir para outra mesa, não é? É preciso fazer mais algum. Não. Deixa ele me devolver a sua madinha aqui. É, não está bem. Deu um cheque ou dou cheque? Vocês estão animados? Não. Não não, meu. Quem anda a dar cartas? Quem anda a dar cartas? Então vai que eu dou folto. Foda-se. Deixa de estar, pô. Deu que mandar aí, eu seguro. Cheque. Vocês estão muito coninho, este sabão. Isto não é bom. Eu estou com pouco, meu. Vocês estão com dois mil. Eu estou com mil. Fazer os caras correm aqui. Estava grátis, eu ia. Estava grátis, eu ia. Ó, tocha. Vai, vai encarar. Vai encarar. Ó. Três shinks. Toma. Ripou. Mamou. Ripou. Mamou. Tem que ser monstrão. Tem que ser monstrão. É só assim. Papapapapapapapapapapapap. R spectrum. Cyberdu. Merda, bro. Eu também. Ó, clean. Esse jogo do caralho, moço. defence. Que jogo do caralho. Também vou. Também vou. Está para avisar que vou. Também vou. Mas olha, faça um bluff, senão não vale a pena, senão não ganha. Não, não, não. Não, não. Não, não, caralho, faça umas é a bluff. Preciso de ganhar também. Eu também preciso de ganhar. Tá bem, tá. Vou preparar as minhas tudo agora. Vais, vais. O que é isso? Mano, eu não estou a ser muito fixe esta merda. Então. Caralho. Tens que selecionar a quantia e depois a fazer o bet. Senão fazes all in, não é? Ah, porque agora sou a dar as cartas. Eu vi logo que esta merda estava a dar bem, era por causa das cartas. Tá bem. Olha o bluff aí. Tipo a tia nessa merda. Bate, 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 coração. Ah, tenho guita, pô. 496. Tenho guita, cara. Estou rico. Olha lá subir um bocadinho o pote. Oh, já fudei esta merda. Estás com medo. Estás com medo. Estás com medo. Só para compor o pote, porque o pote estava baixinho. Sim. Mas eu acho que isto vai ser meu. É? Uhum. Oh! Ah, é? Tranquilo. 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 Então, espera aí. Estás a tentar dizer que existe o 6, mas não acredito. Ah, não. Espera aí. Tem um 3 e um 4. Ele vai com a Aline. Eu também. Mas 3 e 4 ele não ia. 3 e 4 ele não ia desde o princípio. Sim, mas eu vou também. Mas eu vou também. Ora que andei. Aline. Vamos embora. 3 e 10. Eu acho que era todo. Filha da puta. Foda-se, mano. 3 e 10 full out. Acaso pensava, pensava, ganhava. Olha lá. Ah, Zama. Vocês riparam aí, né? Riparam todos. É, não. Olha, saí, mano. Sem querer saí. Não, ficou chateado. E o Zama também. Ah, não. Já deu rebaio, porra. Não, tá aí. Olha. Sem querer saí. Fodim-me. Sextou, mas ainda estás aqui. Eu não saíste da sala. Dá para ir ao In agora, né? Dá. Eu já abastei essas merdinhas. Mas é preciso convidá-te outra vez? Ou ir para outra sala? Acho que sim. Acho que sim. Agora a gente é mais chato. Que isso? Oh, vamos para outra sala. Espera aí. Deixa-me tentar fazer uma coisa. Podemos ir para outra sala. Espera, 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 espera. Primeiro um open case. Ah, tens que abrir. Sim. Que é para ganhar as coisas. Garrafas de água. Bebidas. Bebidas. Armas. Ah, riparam, porra. Será? Agora. Não. É possível, é possível. É possível. Invita a French. Bec, oi. Onde é que está aqui? Toda a gente viu as cartas e ninguém tem certeza do que é que tem. 50. 50. Entrar na partida. Ou estava baixinho. Nem vos vou dar 50. Já estou a entrar na partida. Oh, ousava. Já? Não. Não está. Apresentou-se, olha. Não. Agora é que ele vazou. Ah, não. Voltou, voltou, voltou. Agora é 2 contra 2, caralho. Espera aí que até vou mudar aqui o... Estava-me a sentir uma beca sozinho. É um bocado foda-se. Bem, isto é para jogar Poker a sério. Foda-se. Tu como é Poker Guita. E a musiquinha do Corleone? Ninguém está a ouvir? Não. Eu tirei a música. Não. Puxo abaixinho. Consegui atirar também. Também. A musiquinha do Corleone. Pronto. Eu vou fazer aqui uma magia. É sério, mano. Foi isso que saiu, mesmo. Até nem está mal. Ah, agora não. Até nem está mal. Agora não dá para subir, hein. Vamos mandar com a segunda. Beto? Até vinte, até vinte. Ah, vinte vou lá. Né? Ó. Pode ir. Pode ir. Aline? Queres ir com a Aline para cima? Vamos. Aline? Não tenho. Quem tivesse aqui um asa que era do caralho. Ia morrer de pau duro. Ia morrer de pau duro. Ia morrer de pau duro. Mesa baixa, Deus. Ia morrer de pau duro. Mesa baixa, já ganho. Pensava que ganhava. Olha lá. 7-6. Não. Como tinha ali o 8 Olha lá, a gaja nos que estou a mandar vir com um gajo de tranças Esse gajo anda lá na cidade Quem é esse gajo? Oh, agora riparam É? É? A tocha tem 7 mil fotos Limpei-os a todos Boa Ainda quero essas estão em cima Vamos dar um chequezinho Taxa ripou todo mundo O que é mais? Só bate no cheque Ver outra carta Chequezinho 40 aí Se vir um coração eu dou a win Ooooo 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 Isto foi uma cagada do caralho. Tens um para o amanhã como eu. Quem é que tem o para o amanhã? Quem é que tem o para o amanhã? Olha, eu já volto. Tudo bem? Esquenta-me, esquenta-me. É para aproveitar que ele não está cá. Ah, se fodeu, se fodeu. Eu ia ripar ele. Agora, agora tu é que estás a falar no jogo, Rosamo. Não sei como. Olha, Rosamo has left the session. Ripou só. Sacanagem, não? É. All in. Logo. Vou ter que ripar pobre. Ah, vou dar all in, Rosamo. Ah, pode vir, eu seguro. All in. All in, foda-se. 394 fichas, caralho. E agora vem. E agora vem. Não, vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem pro fut. RIPO. 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 Agora o Tasha volta, tá vendo? É. Tá dentro do orangã aí. O Tasha não estava aqui, olha. Eu quero essas fichas para mim, Osamo. Ah, agora estou com grana, porra. Está aqui o microfone. Agora sim. Ai, que tristeza. Vamos lá. Sobe aí. Você pediu para eu subir para quê? Corre aí? Agora eu que corro. E agora? Faz a linha, caralho. Faz a linha. Vamos mostrar para você não ficar triste. Ah, acho que empatávamos. Tinha um parte de 10 e um parte de 9. Ah, já está. Ah, não. Um gosto bom, estás a ver? Espera lá, deixa-me lá cancelar esta merda porque eu vou apostar a caralho. Tinha um jogo do caralho. Olha, tinham ripado. Tinha um ripado. Vamos dar a corda, vamos ver até onde que vai. Tirei um pacote destes que está aí nesta caixa aberta. Nossa, que uma maeda. Rico. Tirei um pacote destes que está aí nesta caixa aberta. Aqui atrás? Uhum. Mas tens aí atrás de ti também, caralho. Ah, pois está. É assim, se a bof ia chegar, aí eu tinha ganho isto de uma maneira, não é? Vem indo em mim, trem que pula. Eu já fiz merda. Pois, eu já sabia. E aqui não ripado os dois. O Flamengo é campeão. O Flamengo é campeão. O Flamengo é campeão outra vez? Uhum. 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 Minha mulher está xingando aqui, Rico. Por causa do Flamengo? Não. Não, porque eu sou essa criatura aqui. É? Podia ser uma boa criatura, né? Mas nem isso é. Tem preconceito. Tem preconceito. Tem preconceito que vocês tem com as pessoas, com a aparência das pessoas. Isso é pecado, amor. Isso é pecado, amor. Você gostaria. Se o seu tio sentasse no meio do seu... Você está achando que eu tenho cara de palhaço? É sério isso, Rico? É. Ó. Ele tem dois quatro na mão. É sério isso. Tô fora. Ó, o Tasha quer distribuir a grana. Distribui pra mim. Tenho uma pena, mas tenho que ir fora. Tinha um sete e um seis, foda-se. Eu acho que fazia sequência. Ó, Rico. Por que você está fazendo isso, Rico? Ó. Eu acho que ganhava esta merda. Não ganhava. É isso. Ahhhhh. Nem fudendo que o cara tinha um quatro. Não ganha mais dinheiro do que nós, mano. Pá 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 pá. Hum! Me deu onda, com o seu sorriso. Me dá onda, você sentando na pica, mozão. Me deu onda. Vou precisar de uma carrinha para levar essas fichas todas. Vais num Opel Corsa e já vais com sorte. Por acaso já dava para comprar mais do que um Opel Corsa. Já dava. Já dava pelo menos aí um... Só para em mão banha, sabe? Tá cheio de aqui, sabe? Não vai perder tudo. Vai perder tudo. É normal. Nós jogamos para caralho. Não sei se estás a ver a cena. Hum, que cheirinho. Olha, que cheirinho a mel. Hum, deixa o cara achar que eu tenho. Te digo-te uma coisa. Eu acho que vou ganhar e estou a dar coisa, estou a dar peta. Amanhã é o quê? Amanhã é a sexta, não é? Qualquer coisa assim. Foda-se, amanhã tem que acordar às oito. Oh, que caralho. Olha, tens mais ou menos vinte minutos para adormecer e dormir cinco horas. Foda-se, estou fodido. Foda-se, não é? Foda-se, amanhã é que uma outra semana. Foda-se, foda-se. Foda-se. Foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se, está a dormir? Ei, Alas. Foda-se. Foda-se. Vocês já se contou leite. Foda-se. Não, não preciso porque, como eu te digo, que está a ver... Eu vou ganhar esta merda. Alin, olha. Foi mal, acabei. Secentei. Vou tirar uma foto dessa menina aí, da Flex. Que isso, Osama? Que menina é essa boa? Que isso? Calma, acabei. Estou bem da tris. Eu tenho que vazar, eu vou vazar, é melhor, senão amanhã estou fodido. E amanhã mais. E amanhã mais, senão fica aqui até as três, quatro da manhã e depois acordar até aqui a tua parede. Desculpa. Não, depois eu vou ter que, em vez de ser uma carrinha, tem que ser um camião. É melhor vocês vazarem já. Vá, fiquem bem manos. Um grande abraço. Obrigado. Tchau. Olha, ele fez a linha. Então eu também vou. Não chega, é? Sim cara, já levei na pá. Talvez na pá feio. Ainda está rolando? Você já deu o kit? Já. Tô limpar o tocho aqui agora. Agora é que é né? É que tá dando a carta aqui. Tchau. Tchau.